Bom dia a todos, nós estamos aqui no segundo enfrentamento à cultura do estupro, é uma ação promovida pela OAB Subscrição em Anápolis e o Conselho Municipal de Direito da Mulher. Hoje nós estamos enfrentando um crime que acomete a muitas pessoas, a gente não pode fugir dessa luta e eu conto com a população de Anápolis para vir ao enfrentamento e participar de todas as ações da OAB e do Conselho Municipal da Mulher. Obrigada. Olá, eu sou Caroline Lima, sou professora da UNEB do campus de Anápolis, sou diretora executiva da UNEB e também primeira vice-presidente regional do Âncica Nacional. Hoje, dentro desse seminário sobre cultura do estupro, a discussão que eu vim trazer é um pouco relacionada à naturalização da violência contra as mulheres, da cultura do estupro dentro das instituições como universidade, sindicatos, partidos e como as instituições, as entidades ainda têm dificuldade de fazer o debate e a apuração dos casos e os encaminhamentos necessários para isso. É importante ter essas discussões de informação política, também de trazer novas informações às mulheres, às mulheres trabalhadoras, para que a gente consiga fazer o combate da violência contra as mulheres. Então, acredito que esse espaço vai ser um espaço muito importante para a população de Anápolis e para o extremo sul da Bahia. Hoje estou aqui para fazer uma participação com a mesa aqui, com o Conselho de Mulheres de Anápolis e vou falar um pouco sobre o enfrentamento à cultura do estupro, que é um tema altamente emergente na sociedade, que a gente precisa pensar formas de combater, pensar formas também de como punir esses casos e como transmitir às mulheres segurança, acompanhamento psicológico, de fato, que essas mulheres têm acesso a tratamentos profiláticos, caso ocorra o estupro, que não é algo que a gente quer, inclusive, mas é algo que a gente precisa falar, a forma de como combater isso, a forma de como tratar, pensar que o estupro está em nossa sociedade, pensar que o estuprador não é um monstro, ele não é uma figura mitológica, pensar que o estuprador está com a gente nos ambientes sociais, são eles, podendo ser eles, médicos, professores, políticos, jornalistas, advogados, e a gente precisa, de fato, fazer um enfrentamento disso, e, inclusive, repensar de que forma nós, enquanto cidadãos, a gente reforça essa cultura do estupro em nossa sociedade. Então, a minha fala hoje vai ser basicamente sobre isso. Para falarmos sobre a cultura do estupro e a Lei Maria da Penha, e como ela funciona em Porto Seguro, que só lá que nós temos uma delegacia da mulher, e que vamos tentar repassar aqui para Ionápolis, o funcionamento dessa delegacia, e dizer que ela realmente, hoje, está completando, quer dizer, 22 de setembro, completou 11 anos, essa lei, e foi com a Maria da Penha, essa vítima de violência doméstica, do próprio marido, ela farmacêutica, ele professor universitário, que ela sofreu duas tentativas de homicídio, uma por bala perdida e outra por eletrocução e enforcamento, ele foi condenado, mas devido aos diversos recursos que a lei penal, lei processual penal, atribui ao criminoso para que ele responda em liberdade, esse criminoso só foi preso anos depois, porque Maria da Penha não desistiu, procurou os organismos internacionais, os direitos da mulher, as feministas, e tentaram e fizeram com que o Brasil fosse punido por não ter colocado o marido dela na cadeia, e então foi instituída essa lei, 11.340, que é a lei Maria da Penha, a qual ela disciplina os crimes, cinco tipos de crimes, os crimes de violência contra a mulher, relacionados à violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral e violência patrimonial, Então, a nossa delegacia lá da mulher, ela está aberta a acolher todas as mulheres vitimadas com esse tipo de crime pelos próprios companheiros, maridos e agregados na família. A lei Maria da Penha, ela pune o agressor que pratica o crime contra a mulher, no âmbito familiar, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas se uma mulher for estuprada no meio da rua, sem não ter nenhum vínculo familiar, não é abarcado pela lei Maria da Penha. Mas outra coisa também que deveria melhorar, e tem que melhorar, é que a lei Maria da Penha pune o agressor, coloca na cadeia, protege a vítima, tem a rede de proteção por detrás de todo esse aparato, que ajuda a mulher, ela se ergue novamente, mas não tem nenhum mecanismo legal que consiga punir, tratar, melhor dizendo, o agressor, porque o agressor agrediu aquela vítima, mas agrediu uma outra, aquela parou, mas agrediu uma outra, então eu acredito que tem que haver um mecanismo de ajuda para esse agressor também. Nesse evento também vai ser falado sobre a cultura do estupro, um dos crimes contra a liberdade sexual vai ficar em voga, como nós vemos o estupro, o estupro de vulnerável, os assédios sexuais, os morais, a corrupção de menor, e etc, etc. Muito obrigada.